Estamos em Coda Azul, eu e Tami viemos visitar a Gretchen. A Gretchen trouxe a gente pra quê? Um passeio de barco, né? Vocês gostaram? Maravilhoso, olha isso. O Tami é um macho, ele vai virar as duas princesas. Lógico, meu amor. Só admirando a beleza da natureza. Estamos aonde? Em Mônaco? Em Mônaco. Tá, estamos em Mônaco então. Regras do jogo. Ah, calma aí. Fala, galera, bem-vindos a Motel Massafeira! Regras do jogo, meninos. Nós três estamos num bar de Gretchen, que éramos em Mônaco. E junto com a gente só cabe uma pessoa. Uma só? Uma pessoa. Cabe? E a gente tá fazendo um passeio maravilhoso. Tá. E aí, a gente tá andando, e a gente vê um casal, Luiz e o Whindersson. Ali acenando, que eles querem dicas de Mônaco também. Ah, gente. O que a gente faz? A gente acena pra eles, dar carona? Acena, lógico. Não, a gente coloca o Whindersson pra ele ir contando umas piadinhas pra mim. Tá, só pode uma pessoa. Mas a Luiz espera um pouco. Ah, mas eu gosto que a Luiz me ensine a dançar. E aí? A gente... Só acena? Só acena? Lógico. Porque senão... E deixa eles lá, não vão passear com a gente? Não, pra trazer um só não dá, não. Mas eles não são casados, eles não se tornam um? Eu tive uma ideia. Tá. Eu vou jogar fora umas compras que a gente fez, e aí a gente empelota os dois atrás. Tá bom. Pode ser? Joguei fora as compras, o Whindersson e o Luiz entraram. Tá. Estamos aí, passeando, passeando, passeando. Cléo. Amo! Ela foi de pintada no meu colo. Não vai nem ocupar espaço. Não quero multa. A Cléo pode ser... E aí, o que a gente faz? A gente tira o casal, a gente dê tiração do casal? Ou só acena pra Cléo? Não, a Cléo não vai ocupar espaço, ela vai de pintada no meu colo. Andressa, não vou deixar. Eu sou do time das mulheres, Andressa. Pois é. Não. E aí? Desce a Luísa e o Whindersson, e a Cléo vai com a gente. Ai, olha, eu também... É, já passearam bastante. Já, já. Viram de novo. Eu só queria uma dica. É. Cléo entra. Pode entrar. Cléo entrou. Tamo lá passeando. Fechou, a gente não vai mais levar. Podemos ir embora. Estamos andando com Cléo, que música que a gente tá ouvindo, gente? Junk. A dela. Junk? Você sabe cantar um pedacinho? Eu não sei. Vamos lá, canta um pedacinho. Conga, conga. Conga, conga, conga. Olha como a gente tá comedido pra Mônaco, né? Mônaco a gente só estrala os dedos. Conga, conga. Se fosse o Brasil, agora... Uhul! Aí, presta atenção. Estamos com o Cléo passeando. De repente, a Luana Piovani tá ali afogando. Nossa, ela vai afogar, meu amor. Não, eu vou jogar... Você não vai jogar o pé meu, entendeu? E ela vai afogar. O barco é nosso, né? Não, senhor. Eu convidei vocês. Vocês são meus convidados. E ela vai afogar. Não, eu vou segurando a Luana aqui, ó. Desfazadinha aqui, ó. Não? Ô, marinheiro, faz favor de tirar a corda aí. Afogou? Continuamos. Sorry, Lu. Eu joguei pra trás numa boia. Ela ficou pelo menos boiando. Estamos andando, divertindo. O Cléo tá contando umas casas hilárias pra gente. Eis que Jojô Toddynho aparece. Oh, ela é maravilhosa. Gritando, Grete, eu quero ir! Ai, eu amo ela, mas... Eu também amo. Mas a gente acena pra ela. É, a gente acena pra ela. Porque a Cléo, ela tá contando coisas maravilhosas. É, maravilhosa, gente. Cléo tá falando sobre uma coisa que ela nunca falou antes. Então... Então... Jojô, a gente te ama! Beijo, te amo! Olha, estamos indo. Então, de repente... Não, não vou com o povo olhando ali. E quem é aquela estrela? Quem é aquela estrela? Pepita. Pepita! Ai, que fofo! Pepita é incrível. Pepita é incrível. A gente aperta um pouquinho e Pepita vai junto com o Cléo. Pepita vai junto com o Cléo? Mas diz que só pode um. Não, mas a gente já jogou as coisas fora. Kobe, Whindersson e Luísa. Cabe a Pepita. Tá, tá bom. Quer a Pepita? Quer. Então entra a Pepita. Entra a Pepita. Nossa, que paciante. Tá bem cheio. Não pode ficar muito tempo. Não vai mais vazio. Vai cair. Vai afogar, afundar. O que é aquilo ali? Gretchen, esse ponto turístico em Mônaco. O que é esse ponto mais bonito de Mônaco que eu tô vendo? Gente, aquela parte ali é onde tem o Café de Paris, o cassino. Aquele cassino que fica debaixo do hotel? Isso. Então aquele é o hotel. É o hotel Massapena. Que lindo. Quem dera, né? Quem dera eu tenho que comer o hotel lá. Como que chama o hotel? Você sabe? Não, acho que é Grande Hotel. Grande Hotel? É. Lindo, lindo. Lindo, né? Agora eles estão aqui atrás. Então. O Café de Paris. Olha lá a Preta Gil tá ali. Ai, desce pepita que a preta vai subir. A preta e a Cleo juntas. Gente. Não tem pra ninguém. Ó, a gente apertou a pepita ali, só que não dá pra gente apertar a preta e Cleo. Por que? Preta é maior que a pepita. Não, senhor. Não é não, que o pepita é grande. É. O pepita é grande, né? É verdade. É verdade. O pepita é uma coxa. É muito grande. Cleo vem. Cleo, não. Cleo preta, preta. Preta é bem. Pode subir, Preto. Subiu, tamo aí. Todo mundo. Olha, eu acho. Qual que é aquele ponto turístico ali, Gret? Ali? É, ok. Ah, ali é onde ficam os barcos. Como se chama? Marina. Marina. É lindo, né? Nossa, lindo. Olha os iates que tem aqui. Eu tenho um ali. Gente, a gente tá falando dos iates. Olha quem tá ali. A Fontenelle. É, ela vai ficando. Tchau, fila amiga. Tchau. É porque ela ficou ali esperando a Luana. Ah, é? É. Você vai deixar ela ali? Ela é sua amiga. Deixa elas conversando. Tá me dando um calor. Tá brincando. Você não deixa a preta? Não tira a preta? Nunca. A preta? Minha amiga. A gente faz trio elétrico junto. Eu vou lá no bloco da preta. Eu canto minhas músicas. Elas tão fechando o repertório aqui no barco. Por quê? A Cleo então? Tô louca que ela faça uma música pra mim pra gente fazer um feat. Maravilhoso. 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 Não, não dá. Tchau amor. Danilo Gentili. Ah, fica lá também. Esse também fica mesmo. Também fica. Ele é grande e vai tombar nosso barco. Seguimos com o preta. Eu tô remando. Leita o Léo. 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 Ele tá ali. Ah, Léo o amor. A Léo o amor, mas ela é muito caladinha. A Cleo e a preta são mais divertidas. E a preta tá aqui contando cada bapho. Nossa, com ela sempre tem bapho. Raul Gil tá ali. E aí o Raul Gil? Gente, ele não vai nem conseguir subir no barco. Não vai. Raul Gil não consegue subir no barco. Vai ficar então? Tem que ficar. Ele já tá muito cansado. Camila Cabelo. Nossa, sobe amor. Minha parceira. Desce uma ou umas duas. Desce as duas pra não ficar chato. Porque você não vai escolher entre preta e Cleo. A gente vai te chamar as duas. Espanhol e inglês aqui com a gente. Aí entra a Carmila Cabelo. Então. E ela vai ficar falando só espanhol com a gente. A gente não vai entender nada. Nem vai morrer. Gente, mas ela não ama a Carmila Cabelo? Amo. Eu amo. Amo, mas eu ainda pedo pra ela e a... Eu tô... Eu amo! Então tá, vou deixar. O barco é teu. Deixou? Deixou. Laura Keller. Oh, coitada. Opa! Passamos com o barco em cima. Eita! Achei que era mal amada. Foi, foi, foi. Não, essa era a Luana ali. Ela é loira. Luana, Luana. É Luana. Desviei, desviei. Foi a Fontenelle agora. Onda, onda. Olha a onda. Onda, onda. Olha a onda. Ai, meu Deus. Katy Perry. No. E agora? Que é a minha amiga. É, eu. Mas também vai ficar falando inglês. Ela me chamou pra cantar. Mas vamos tirar a preta e a... Porque elas querem fazer compras. Já ficaram muito tempo com a gente. Tá bom. Vai. É porque dá pra fazer compras. É. Mas esse chapéu tá muito engraçado. Vamos liberar elas, que elas também já devem fazer compras. Tá bom. Também, Katy Perry. Pode entrar. Hi, Katy. Hi, baby. Sula Miranda. Gente, ela é sertaneja. Não vai combinar com a Katy Perry. Não sabe falar inglês. A sua é a sua irmã? Sim. Tá. Ô, Thamy, você não dá bem com ela? Eu não dou bem com ela. Dá? Você dá também, Katy? Dou. Mas vai ficar. Vai. Entre a Katy. Dou. Amo. A Sula tá com a Léo Áquila. Nossa, deixa elas fazerem compras. É. Elas vão fazer compras. E aí tem lugares maravilhosos pra fazer compras. Vão, vão. Não tem nada com essa amizade. Vai pra Ventimilha. A Sula... A Sula com a Léo Áquila. Essa amizade é verdadeiríssima. Uh! Vai pra Ventimilha, faz umas compras ali que tem uma feira. O que é Ventimilha? Ventimilha é Itália. É bem pertinho ali de onde a gente tá. Já fui. E tem uma feirinha que vende um monte de coisa importada. Maravilhoso. Tudo da Gucci, assim, maravilhoso. Vai lá, Sula. Eu sei que você gosta. Amo, amo, amo. Então vai. Eis que surge Nicole Ballos. Ai, eu amo. Eu também. Amo, gente. Ela é muito... Deixa eles descerem os dois. Até porque ela não vai entender tudo que a Katy vai falar. Tá. Gente, eu amo. Ela não entende nem o que a gente fala em português. Às vezes ela não entende o que ela fala. Não, não tem problema. Pode descer, amores. Obrigada. Vocês foram ótimos. Não, tem que ser em inglês pra Katy. Oh, Katy. Tem isso. Bye. Thank you. Bye, bye. Eis que Nicole entrou. Hi. Oi, amiga. Ai, que tudo. Gente, a Nicole é muito amor, né? Ai, eu adoro. Eu amo, amo, amo. Ellen Roche. Ah, gosta também. A gente gosta também. Sobe também? Sobe, sobe. Você tá olhando, meu amigo? Chegou homem, sobe. Da Anitta. A Anitta entra ou não? Desce todo mundo. Vamos. Descendo, Nicole e Ellen. E se você falar alguma coisa, vai descer também. Que agora este barco é mesmo. Ô, Tami, você acha a Anitta um... Não tô de costas pra você não, tá meu anjo? É difícil de ver aqui. Você me desculpa, tá? Gente, mas... Não tô de costas pra ela não, gente. Tem que levantar uma aba pra ver. É que eu venho aqui, para essas costas pra Grécia. Mas eu nunca daria as costas pra Grécia. Você acha a Anitta, tipo, sensacional? Cara, eu acho ela sensacional. Sensacional. Última pessoa. Será que a gente deixa entrar ou não? Pabllo Vittar. É, entra. Adoro. Só que vai dar um pau com a Anitta. Ai, é verdade. E afundou nosso barquinho. Calma, tem a Anitta aqui. E o Pabllo tá ali. Pabllo gritou. O que? O que? Pois é, mas a Anitta é minha amiga. E agora? Não, calma, gente. Calma, o Pabllo também. Se vocês quiserem, eu posso sair com a Anitta pra fazer compras. A gente libera dois lugares. Boa solução. Mas a gente começou juntos, vamos acabar juntos. Não, não. Tive uma ideia. Pabllo, a gente aceita. Não, calma. Vamos então descer a Anitta, porque a gente ama os dois. A gente desce a Anitta e acaba nós três sozinhos. Isso, isso. Sem Pabllo, sem ninguém. Sem Pabllo, sem Anitta. Tá bom então. Bye Anitta, we love you. Só nós. Meus amores. Continuamos. Já estamos de Saint-Tropez, ó. Não esquece de cutucar, comentar, compartilhar. Amo vocês. Pra vocês entrarem no nosso barco. E vai ter mais quadro com os dois aqui, hein. Fica ligado. Tchau. Tchau. Tchau.